Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos cozinhar batata doce na panela de pressão, é super fácil e é muito seguro, te garanto E se você já gosta desse tipo de receita, não esquece de se inscrever no canal para não perder nada do que a gente vai postar por aqui Eu começo só dando uma leve limpada na batata doce, só tirando esses fiapinhos, nada muito difícil galera É só cortar mesmo, tirar esses excessinhos aqui, essas rebarbinhas e já está pronto Agora é só colocá-las na panela de pressão e cobrir com água até mais ou menos o nível da própria batata doce ali, tranquilão também Agora nós vamos deixar cozinhando por 8 minutos depois que pegar a pressão, então depois começar a fazer o tch-tch-tch-tch Aí que você vai contar 8 minutos, depois eu desligo e deixo sair a pressão sozinha E se você quiser adquirir uma panela de pressão como essa, que é super segura e você pode adquirir em lojas confiáveis, confere o link aí na descrição que eu vou deixar aí para vocês E para deixar a pressão sair sozinha, essa panela tem uma válvula e é só deixar aqui com o fogo desligado até você ouvir esse barulho aqui Agora já está pronto galera, olha só que fácil, agora é só escorrer a água, se quiser deixa esfriar um pouco e depois a gente vai descascar e pode fatiar Se você quiser ela mais molinha, você pode deixar por uns 12 minutinhos, porém ela vai ficar quase desmanchando Com 8, ela fica bem macia já, já dá para comer legal, se quiser pode fritar também Ou se você é do grupo fitness, come ela assim mesmo, com franguinho lá e está super tranquilo também, fica a teu critério E aí E aí E aí E aí